Agora, gente, já acabamos de dar boi no porquinho do Ismael. Agora tem que limpar essa água toda. Tirar ela. Né, Ismael? Pra jogar bastante sabão em pó. Vou lá buscar o sabão em pó pra poder lavar. E é isso aí, gente. Aí, ó, já pegamos. Vamos jogar desse detergente. Ismael tá com a vassoura. E jogar um pouco de cloro também. Ismael vai me ajudar, né, Ismael? Deixa aí, Ismael. Esse é da mamãe, esse aí é você que vai jogar, tá? Espera aí. É. Aí, Ismael tá jogando. Joga, Ismael, detergente. Aí. Tá bom, Ismael, tá bom. Joga um pouquinho do lado de lá agora. Aí. Aí, tá bom. Agora a mamãe vai jogar o cloro. Tá bom, neném? Agora vamos fregar. Vai ficar bem limpinho. Vamos jogar um pouquinho de cloro também. Aí, jogar um pouquinho de cloro. Gente, como o porquinho tava aqui dentro, tava muito sujo. Aí agora tem que lavar, né? Porque Ismael gosta de ficar tomando banho aqui. E é isso aí. Vamos lavar a piscina natural do Ismael. Agora vamos aligar a torneira e pegar o regador de água pra ir mais rápido. Aí, galerinha, já ficou limpinha agora. Aí, essa água também é limpinha, que é da nascente. E agora, Ismael, só vai curtir só a piscina natural dele, ó. Esperar encher mais um pouco de água. E é isso aí, meu povo. E é isso aí, meu povo. Ela tá assim ainda, gente. Com algum cisquinho assim. É porque Ismael fica pra dentro e pra fora. Pisando lá e entrando. Aí não tem como ficar mais limpo que isso. Mas é isso aí. Só vamos lá. Vamos lá.